Bem-vindo, você está no Planeta Racional Orbital. A órbita de hoje é futebol profissional, campeonato brasileiro, série D. Jogo 412, aconteceu na cidade de Barueri no domingo 10 de julho, às 16 horas, na Arena Barueri. O Oeste venceu por 2x1, precisava vencer para ter chances de continuar no campeonato brasileiro, na segunda fase, e tendo com a vitória a oportunidade de se classificar. Essa décima terceira rodada, ainda no dia 17, a décima quarta rodada, onde o Oeste joga no estado do Paraná, contra o Paraná Futebol Clube, enquanto a portuguesa recebe o São Bernardo Futebol Clube. Futebol realidade, sem frescuras. Este é o primeiro gol do jogo, cobrança de lateral. A defesa tentou sair jogando de forma lateral, não deu certo. Dois toques de cabeça ajeitado e o gol, o gol do Cafu, camisa 7. Portuguesa 1, Oeste 0. Este gol aconteceu às 13 minutos, primeiro tempo. Aí comemora os jogadores, titulares e reservas aí da equipe de Niterói, capital Rio de Janeiro. Campeonato Brasileiro, Série D. Foi um gol que atrapalhou um pouco os planos de vencer logo de início a portuguesa, o Oeste. O Oeste repõe a bola em jogo, uma série de troca de passes, a defesa afasta. O futebol é sempre o perde e ganha, até que a poeira senta e alguma jogada racional aconteça. Ou mais ou menos racional. Aí a defesa, esse é o camisa 3, Afonso. Dessa forma a portuguesa, fazendo um zigue-zague à esquerda e à direita, vai trocando passes para tentar tirar a equipe da portuguesa do campo de marcação. O campo de defesa é da própria portuguesa. Aí só a observação dos jogadores de verde. Uma embaçada na imagem aí, que o filmador às vezes apronta essas coisas. Olha aí, o primeiro cruzamento por baixo. O zagueiro tirou a bola, subiu aí, voltou de cabeça. Mais um toque de cabeça do capitão, a bola sobrou para o Bruno, camisa 8. E aos 18 minutos, o empate bastante comemorado. O gol que colocaria o Oeste em igualdade, né? Para tentar o gol de vitória. Então já não haveria mais a necessidade do gol de recuperação. Que é o primeiro passo, já que estava perdendo por 1 a 0. Então, aos 18 minutos, portuguesa 1, Oeste 1. Campeonato Brasileiro Série D. Dedidado. Aí o juiz sempre espera, o Sr. Rodrigo, né? Que os clubes fiquem cada qual em seu espaço, seu campo, Oeste 2 a 1. O portuguesa está jogando. Com o seu goleiro Lopes. E o detalhe é bastante original nos três gols. Três laterais que foram concluídos na jogada com gols da portuguesa. E vamos ver na sequência. O Leno ia cobrar de forma rápida. O juiz disse para ele cobrar mais atrás. Aí ele deixou a bola para o companheiro. E passou a ser mais um integrante de ataque. Na bola de segurança para o Henrique, goleiro. Aí no chutão loteria, né? Você teve que sair rápido jogando. A oportunidade do gol do Oeste. O Leno, sempre tentando, jogou na área. Ele é o lateral direito, né? A gente viu aqui, a bola sobrou para ele. Cortou para o lado direito. Chutou. Lopes foi na bola para proteger o seu canto esquerdo. Como se diz, o pé da trave. E aí vamos ver a regra 17 sendo aplicada. A regra 17, escanteio. Então, um jogo definido com duas regras. Além da 1, que é o campo, e a 2, que é a bola. A regra da cobrança do lateral. Olha aí, a bola de cabeça. Gol. Golaço da equipe do Oeste. Afonso. Estefânio é o nome dele. Afonso é como está escalado o camisa 3. fazendo o gol da vitória do Oeste. Já que, neste primeiro tempo, não houve mais gols. Apenas o empate, por assim dizer, de 0 a 0 no segundo tempo. Foi... Ou foram 45 minutos. Mas acréscimos apenas para cumprir aí o tempo integral do jogo, né? Com os... Devidos acréscimos. Aí, voltando para o seu campo. Afonso, camisa 3. E assim foi a vitória da equipe do Oeste, na cidade de Barueri. Futebol, realidade, sem frescuras, sem censuras. Campeonato Brasileiro, Série D. Arbitragem tranquila. O placar, 2 a 1. Planeta Racional Orbital. E aí, voltando para o seu campo. E aí, voltando para o seu campo. E aí, voltando para o seu campo.